O rapaz morre depois de bater num caminhão na cidade de Bonfinópolis, a 33 quilômetros da capital. Segundo o pai da vítima, ele não tinha carteira de habilitação e sempre dirigia em alta velocidade. Uma vida que teria sido interrompida pela pressa de chegar em casa. Marcelo Augusto Gomes da Silva, de apenas 19 anos, saiu para ir ao supermercado e buscar um amigo da família a pedido do pai. No meio do caminho, a tragédia. O jovem estava nesta motocicleta com o amigo quando aconteceu o acidente em Bonfinópolis, cidade onde morava, a 33 quilômetros da capital. Segundo informações da polícia militar, a motocicleta vinha sentido Goiânia-Bonfinópolis e o caminhão no sentido contrário. Ele teria tentado entrar aqui nesta rua, mas a motocicleta bateu no caminhão. A vítima chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos. O amigo foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia com pequenos ferimentos. Por causa do impacto da batida, a polícia militar, que não quis gravar entrevista, acredita que o jovem estaria correndo. O pai confirmou que Marcelo gostava de andar em alta velocidade e não tinha carteira de motorista. Deu entrada agora na carteira dele, entendeu? O condutor do caminhão saiu do local do acidente. No momento da colisão, o farol da moto, que ficou toda danificada, estaria desligado. Depois do trabalho da perícia, o corpo foi levado para o IML.